Fala minha galera do Spotify, fala minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade, em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos falar hoje do episódio de número 88, episódio fundamental para a consistência na jornada estudantil. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que se você está no Spotify, você siga o podcast do professor Alan e ative as notificações. Lembre-se que das segundas às sextas-feiras, às seis e seis da manhã, nós temos um episódio novo, sempre focado em você ter uma maior qualidade na sua produção estudantil. É você produzir melhor, é a qualidade da sua produção. Essa é a ideia da produtividade. E também focado em performance, ou seja, que com o conhecimento necessário, você passe a acertar mais questões nas provas de concursos públicos. Se você ainda está no Spotify, deixa as cinco estrelas. Assim você estará evidenciando o quanto o podcast do professor Alan Vinicius tem impactado na sua preparação. Se você está no YouTube, três ações importantes. Curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações igualmente às seis e seis da manhã, nós sempre teremos um episódio novo. Fechado? bacana. O episódio de hoje, ele trata de algo importante para a consistência pelo seguinte. Anote com caneta brega, como eu brinco, no cérebro. Nunca esqueça, nunca, nunca, jamais esqueça das pessoas que te ajudaram, ou da pessoa que te ajudou. Nunca esqueça quem te ajudou nos momentos mais difíceis. Não esquece disso. Certamente, ao longo de uma jornada, nós temos situações de altos, nós temos situações em que estamos em um nível intermediário e existem situações em que você acaba estando mais abaixo do que o esperado. E durante esses momentos, tantos momentos em que você está lá em cima, quantos momentos intermediários, quantos momentos difíceis, existem pessoas que estão ao seu redor. Só que naturalmente, naqueles momentos momentos em que a dor, ela se torna uma dor mais intensa, talvez, neste momento, você esteja sentindo uma dor mais intensa, por conta de uma situação adversa que você esteja vivendo, é importante que você olhe para as pessoas que, neste momento, estão ao seu redor. Ou, lembra de um momento anterior, por exemplo, o momento da pandemia, que foi um momento de desafio para muitas pessoas. Lembra quem esteve com você? Quem são essas pessoas que não soltaram a sua mão? E são essas pessoas que talvez também estivessem vivendo um momento adverso do ponto de vista emocional, mas, ainda assim, essa pessoa fez questão de lhe dar apoio. Essa pessoa ou essas pessoas, elas tiveram o cuidado e o carinho de falar com você no tom de voz correto, no momento em que aquele desafio aconteceu. São pessoas que, mesmo observando todas as situações adversas ao redor, elas preferiram fixar o pensamento, fixar as palavras, não nos 99% de adversidade, não nos 99% de obstáculos, não nos 99% dos desafios, mas naquele 1% que, naquele momento, lhe faria levantar a fé, a convicção da coisa certa, a depender da sua crença, se você está mais atrelado a uma linha de espiritualidade ou a uma linha de física quântica, ou seja, uma linha muito mais do ponto de vista da ciência. Não importa. O que importa é que você tenha uma convicção que aquela fase difícil, ela vai passar, assim como você já passou por outras fases tão difíceis na sua vida. Só que, nas fases difíceis, nós temos uma expressão que precisa estar cunhada na sua mente. E essa expressão, na verdade, é uma palavra, essa palavra, essa palavra é aprendizado. O que é que você aprendeu quando passou por este momento desafiador? Ou o que você está aprendendo? Quais as lições que você está extraindo? Se você estiver passando por esse momento desafiador, nesse momento. Como é que a sua mente tem se comportado? Você tem efetivamente exaltado as pessoas que estão ao seu redor? Não agravando a situação, mas se entorcendo para que essa situação passe logo. lhe dando o ombro para você se apoiar, não como uma forma de você estagnar, mas como uma forma de você entender que você tem apoio, que você não está sozinha, que você não está sozinho. Eu tenho certeza de que, quando eu acordo, nas primeiras horas da manhã, eu tenho uma grande missão, que é a missão de trazer para você palavras que talvez irão tirar você de um momento extremamente profundo do ponto de vista de um desafio, do ponto de vista, talvez, de um momento de tristeza, talvez de um momento de reflexão. E eu faço questão de assumir essa missão, de estar aqui com você, mesmo que pareça que o mundo está contra você, mesmo que pareça que não há luz no fim do túnel, mesmo que pareça que você não vai conseguir chegar lá. É uma mera aparência. Continue a se dedicar, mas com uma certeza. A certeza de que você está fazendo o seu melhor, com a certeza de que, a cada dia que você vence, você se torna mais forte, e, sobretudo, que você teve a oportunidade de enxergar que você não está só nessa jornada, que você não está sozinha, que você não está sozinha, que tem pessoas que estão aqui com você, que estão torcendo por você. Eu ouvi uma frase interessante ontem que eu gostaria de compartilhar neste episódio. É exatamente o seguinte, que as pessoas, elas são extremamente intensas quando vão fazer uma crítica, mas que elas são extremamente comedidas quando elas vão fazer um elogio. Estou aqui para te fazer um convite. É um convite para mudar esta realidade. Existem pessoas que fazem uma diferença enorme na sua vida. E, às vezes, você não sequer demonstra a sua gratidão por estas pessoas. Pessoas que estão lá, com a mão estendida, naqueles momentos mais difíceis, e, às vezes, é uma pessoa que está ao seu lado todo dia, que dorme na mesma cama que você, é o seu esposo, é a sua esposa. Às vezes, não dorme na mesma cama que você, mas está na mesma casa que você, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho, é a sua filha. É um parente próximo, é o tio, é a tia, é o primo, é a prima. é alguém que sempre oferece um ombro para você. E, talvez, de forma inconsciente, você ache que ela não está fazendo mais do que a obrigação dela. Só que, enquanto existem pessoas jogando pedra em você, essas pessoas estão lá, dedicando o tempo delas, dedicando a atenção delas, sem pedir nada em troca. São essas pessoas que você precisa valorizar ao longo das sessões de coaching que eu realizo, o quanto eu noto a importância de você ter aliados emocionais. o quanto é importante você ter pessoas que efetivamente estejam com você sem julgamento. Pessoas que estejam com você simplesmente porque acreditam no seu potencial. Essas pessoas, elas precisam ser reverenciadas. Essas pessoas, elas precisam sentir o nosso sentimento de gratidão. Simplesmente, ao ouvir este podcast, vai nessa pessoa e dá um abraço dela. Diz o quanto ela é importante para você e o quanto você quer que ela esteja sempre na sua vida. Não seja comedida, não seja comedido no elogio. essas pessoas merecem entender o quanto elas fazem a diferença na sua vida. E para que efetivamente você possa brindar com essa pessoa, escolhe esta pessoa que sempre te ajudou ou que te ajudou no momento mais difícil da sua vida encaminha para ela. Encaminha este podcast para ela. Certamente, certamente, essa pessoa vai entender a dimensão que você tem na vida dela. Esse tipo de conteúdo não pode permanecer com você. Encaminha para esta pessoa. Escolhe uma pessoa e encaminha para ela para que essa pessoa entenda o quanto ela é única na sua vida. E exatamente o quanto você é grato por tudo que ela trouxe na sua vida. Combinado? Bacana? Este foi o nosso episódio de número 88. E amanhã, impreterivelmente, às 6 e 6 da manhã, nós teremos o episódio de número 89. 99. Não esquece de fazer aqui embaixo, neste momento, os comentários relacionados aos seus sentimentos ao ouvir este podcast tão transformador para as suas mãos. Um grande abraço e até lá. Valeu! tchau, tchau. Tchau, tchau.